A UFMS está com mais de mil vagas abertas para quem possui formação em nível superior e quer cursar a pós-graduação no campus. Há vagas para a unidade aqui de Três Lagos e em mais três campos aqui do estado. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com vagas abertas para pós-graduação em mestrado e doutorado em quatro unidades do estado, incluindo o campus de Três Lagoas. Na unidade daqui, são ofertadas 116 vagas para os cursos de Enfermagem, Geografia, Educação e Letras. Além do campus de Três Lagoas, também há vagas para Aquidauana, Chapadão do Sul e Cidade Universitária do Pantanal. A chefe da unidade de apoio da pós-graduação UFMS em Três Lagoas, Sheila Bispo, explica como ocorre o processo seletivo. Nós estamos com o processo seletivo, o edital é aberto até dia 6 de novembro, as inscrições. Então, vão entrar no site da PROP, fazer a inscrição e aí passar pelas etapas de seleção, que são prova de língua estrangeira, projeto, argüção de projeto e prova escrita de conhecimento. Cada área dessas tem um período, um calendário que pode ser encontrado no edital. Não, a inscrição é gratuita e o curso também é gratuito. Ao todo, são mais de 1.200 vagas ofertadas para a pós-graduação da UFMS. As inscrições seguem até o dia 6 de novembro e os aprovados já começam a cursar a partir de março do ano que vem. Nós temos vagas para Letras, Mestrado, Doutorado, Geografia, Mestrado, Doutorado e Mestrado em Educação e Mestrado em Enfermagem. Então, são para todas as pessoas que já têm curso de graduação que podem concorrer às vagas de pós-graduação. O mestrado dura 24 meses e o doutorado 48 meses. As inscrições devem ser feitas online no site pós-graduação.ufms.br. A prova de línguas tem realização prevista para 18 de novembro. As outras etapas serão realizadas entre 21 de novembro e 8 de dezembro. Então, vamos lá. Obrigado.